Everyone dies and everyone lies They're waiting for the second coming again Everyone tries to hold on to their lives Você está pronto para matar os zumbis a 60FPs com um novo recurso do Youtube? NOO Backing Eu vou morrer mais. Você vai morrer com mais frames na tela, né? Eu vou morrer de forma mais fluida. De forma mais fluida. Excavation sites. É, meu, é o origin... Esse daqui é o mapa mais épico de todos. É, ou seja, é aquele que eu vou morrer mais, né? Na verdade, o melhor acho que é o Mob of the Dead, mas a gente já fez vídeo nele. A mãe de Dead? Aquele lado da prisão do Alcatraz. Ah, eu já peguei aqui a pá. Boa, eu também vou pegar a minha pá aqui, entendeu? Porque qualquer coisa, se eu parecer um zumbi, eu pá nele. Pá nele, pá nele. Ó, tem uma arma aqui, qual que é essa aqui? Ah, é a balística, né? Tem uma ali na parede, mas é a balística. Você já ouviu falar da galinha que morreu de panela? Sim. O carro veio lá e pá nela. É! Ai! Nossa, que risada, hein? I see dead people all the time. Relax, já tá acabando, relax. Ai! Ai, 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 cuidado, cuidado. É muito frame rate, cara. É muito frame rate, né? Ah, desculpa agora. Ah, 60 FPS faz matar mais rápido. É, tipo assim, a desculpa é... É quando era com 30 frames era mais fácil, porque era mais devagar. Ah, é, com certeza. Ai, 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 ainda que eu fiz. Caraca, véi. Ai, ai. Aê, beleza. Lá, 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 lá. Eu vou pegar esse negócio aqui, pode pegar? Pode, pode. Mas já é hora de pegar, você acha? Não, eu acho que ainda não precisa, porque a gente tá no round 2. Isso aí ajuda pra caramba. É que eu sou muito ruim. Nossa, ele correndo a 60 frames é muito louco, mano. Vai, vai. Corre aí, corre aí. É bom pra fazer agora vídeo em slow motion, porque daí você pode gravar 60 frames e fica mais legal também. Verdade, isso é verdade. Fazer uns efeitos slow motion muito épicos. Olha, Mike's ammo. Ah, peguei o zombie blood aí. Olha, pega um pouquinho de ponto aí que eu tô pegando tudo. Peguei o zombie blood. Vamos lá. Espera aí. Vai pra lá. Vai, 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 vai. Filha. Cuidado. Aê, boa. Pega, pega, pega. Vai ajudar a gente lá. Aê, nós dois somos feios agora. Caraca, véi. Você tá cara do pai. Vamos lá. Vamos nessa, agora a gente tem que correr. Pra me ajudar agora, eu vou pegar uma doze aqui. Ah, eu vou pegar, acho que aqui é uma outra que tem mais lá na frente, né? Eita. Aí, ó, pra você aí, ó. De grátis. Opa. De grátis é bom. É uma doze isso aqui? É uma doze automática. Caraca, véi. É, então. Parece um coiso. Nossa, você devia ter aberto que ia ficar mais fácil pra mim. Bom, liga lá o gerador. Ligar o gerador? Isso. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Você é capaz, cara. Agora só cuidado com os carinhas de luz aí, ó. É. Eita, nois. Tudo morreu aqui. Ué. Opa. O quê? Aqui, apareceu um kabum. Ah, peraí. Ah, não adianta perguntar. Oi. Então, eu achei que a gente devia ter esperado. É, eu também achei que foi mais, foi mais, foi maus. Eu só tenho 16 tiros agora, mano. Ah, tem uma MP40 aqui, ó. Tem. Caraca, véi. Não sei se eu compro ela agora. Eu vou comprar ela depois que eu conseguir os pontos, né? Necessários. Mas tem uma doze automática. Claro que ela não é a melhor arma do jogo, né? Então... Mas é que tá acabando os tiros dela já. Ah, entendi. Ah, compra então, é melhor pra você sobreviver aí, ó. Eu te dou o cover aí. Eita, olha o zumbi. Olha o que quer dizer, o robozão. Olha esse robozão, cara. Olha que loucura, hein? Pois é, eu vou comprar aqui, hein? Beleza. Atrás! Eita, ainda bem. Olha lá, vai descendo a escada. Vai matando eles. Será que a gente já fez vídeo de Ordin's? Eu nem lembro. Acho que não, né? Não sei. Eu acho que não. A gente fez no mapa lá, no Survival, lá no... Coisa que nem era de DLC e o Mobile for the Dead. Eu lembro da gente ter jogado, mas não sei se a gente gravou. É, acho que gravou, não. Acho que gravou, não. É, eu sei que eu já fiz no dia que lançou pro PS3, né? Porque é um mês depois do Xbox lá, né? No PS3. Eu mostrei esse mapa aqui no dia que lançou. Muito épico. Legal, mano. Ah, olha aqui, ó. É a mesma que eu tenho. Você quer? Não, eu tô de MP40. Bom, então eu vou pegar a munição. Pega aí. Já peguei. Ok, você pode abrir aqui, ó. Boa. Eu tô cheio da grana, cara. Tá vendo? Você fica gastando tudo e eu guardo. Não tá mais com muita grana, não, né? É, agora não, né? Porque eu tive que pagar suas contas. Pagar as minhas? Qual é a nossa conta, meu filho? É as nossas contas. Não é das suas contas. Não é das vangundas. Você tá só um pouquinho sujo de sangue aí, hein? Tomar banho e nem pensa, né? Ah, eu sou Richtofenvist, então eu tô sujo de sangue da cabeça do Maxis, que eu fiz uma cirurgia e removei o cérebro dele. Max Amo? Não. Ó, peraí, olha pra mim. Oi? Você é mais baixinho do que eu. Não, peraí, olha essa cara. Você está mais baixo que eu e tá olhando pra baixo. Eu não consigo ver sua cara. E agora? Agora sim. Sua cara engraçada. Ok, é o Nicolai, né? Acho que é o Nicolai. Sei lá. Nicolai mais magro. Double points, hein? Ué, cadê? Não sei. Peraí. Eu tô ouvindo. Achou aí? Achei. A gente precisa de 1500 pontos pra passar a porta lá, então... Mas cadê os caras, mano? Agora tá em transição de round. Nossa, olha o robôzão lá fora. Como que agacha mesmo aí? Nem sei. É o C, é o C, é o C. É, agora ele já era. A Samana tá falando aí, pai, o que você vai fazer pra ajudar ela? Eu não vou fazer nada, cara. Nossa, é, nem eu sei fazer o Strag pra ajudar a gente a beleza. Tô ouvindo zumbi aqui, hein? Então, eu tô ouvindo, mas não tô achando ninguém, cara. Atrás, tá vendo um monte. Dá uns tiros. Isso, pega um Stag, vai ajudar. Isso. Aí, eu vou abrir ali, ó, mas... Vai me ajudando. Ou não, né? Nossa, é muito zumbi, cara. Que loucura. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, quase me pegou. Eita, cuidado. Nossa, essa dose aqui não tá muito boa agora, não. Ok, vamos correr aqui. Ok. Aqui, ó. Agora a gente vai ter que ligar aquele gerador lá. Lembra que a gente morreu aqui na última vez? Lembro. Então vem aqui, ó. Eita, tem um ali, ó. Aí, vamos lá. Tá escorregando, mano. Não, ele tá, na verdade, grudado na lama. Ó, coisa aqui. Pra mim, coisa. Isso. Isso só faz eu gastar meu dinheiro, né, mano? Eu já acabei de abrir a porta lá. É, abrir a porta não custa nada, cara. É só pegar na maçaneta. Esse aí que não custa nada, meu filho. Corre, negada. Aí, aí, conseguimos, conseguimos. Corre, negada. Cuidado. Aí, ok, vamos guardar. Quando a gente tiver com 2.500 pontos, dá pra comprar isso aqui, ó. Diagnar Naga. Quando eu tiver com 2.500 pontos. Deixa eu comprar o Diagnar Naga. Ó o robôzão, mano. Que da hora. Cadê? Ah, ele ali, ó. Olha que da hora, os aviões. É, meu, cenário épico, né? Tinha que ter um mapinha aqui, pelo menos, que mostrasse os inimigos, né? Assim, a posição que eles aparecem, né? Sim. Tá certo que nessa época não tinha essas coisas, mas... Não, era 2012, né? Tinha sim. Não, 2012 que... Não, a época do game, né? Eu tô falando. Ah. Espaço game. Sim, sim, tá certo. É, em 1918 não tinha essas coisas eletrônicas lá. Mas eu lembro que tinha mapa lá no COD 3, e era em... Lá em 1942. Ai, ai, ai. Ai, cuidado. Isso tá aqui, isso tá aqui, isso tá aqui. Eu vou fazer pro meu canal começar o... O... A campanha do BO2. Não, agora não. Agora que eu lançar o... O Advanced Warfare. É mesmo, cara. Esqueci. Você tem que fazer a campanha do Advanced Warfare. Você já até comprou. A 60 frame. 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 Agora eu quero frame. O que é frame? Talvez eu faça também, eu não sei. Ah, cara. O que é que fazer, cara? Aí, ok. E agora? Pra onde nós vai? Não sei, você que conhece. Pode comprar esse negócio aqui agora? Pode, compra se tem dinheiro. Eu já comprei o meu. Comprei o seu Juggernog já. Apenas R$9,99. Na verdade, tá R$2.500. Porque ele te deixa, tipo... O gosto é assim mais ou menos. Mas o gosto não é o que vale. Ah, é o maratonista aí. Ah, cuidado. Ai, ai, ai. Atrás, atrás de você. Me desculpe. Ah, lá, 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 lá. Você... Eu fiquei surdo aqui, mas tudo bem. Sim. Senta o dedo, baiano. Senta o dedo, baiano. É, o cara levantou. Ai, meu Deus. Ai, vai matando, vai matando, vai matando. Nossa, velho. Ai, atrás de mim. Nossa, caramba, mano. Eu tô grudado no chão, eu tô assim. Atrás do seu lado, na verdade. Ali, ó, isso, pega o sangue de zumbi. Isso, zumbi. Ah, agora vai tudo pra mim. Me ajuda, pai, me ajuda, pai. Me ajuda, não dou a facada, não. Atira, atira. Acabou as tiras aqui, peraí. Pai, ajuda, ajuda, pai. Ajuda, pai. Eu tô ajudando. Pai, sai daí que o robô não vai pisar na tua cabeça. Senta o dedo, baiano. Eu não tô brincando, ele tá pisando aqui agora. Eita, ai, braca, velho. Eu assustei. Eita, o pezão do bicho. Aí, atrás. Miserável. Tá, ficou. Aqui, eu tenho cuidado. Ai, meu Deus. Ok, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Eu tô grudando no chão. Ah, não, me segue, me segue. Vamos sair daqui. Ah, não, pai, me ajuda. Pai, me ajuda. Eu também. Peraí, insta-kill. Oh, meu Deus, me ajuda. Ai, matei ele, matei ele. Porque eu tava no insta-kill. Meu Deus, obrigado. Nossa, olha isso. Ok, agora pega isso. Eu preciso de uma arma. Pai, me ajuda. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Corre, corre. Me segue, me segue, me segue. É o seguinte, eu segui, me segue. Vai matando ele, você tá com o insta-kill. Vamos lá, vamos lá. Mata eles, vai matando eles. Mas cadê? Eu perdi o... Ok. Não, tô aqui. Ó, me segue, me segue, me segue. Ah, que do lado, não, 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 não. Ó, me segue, 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 me Eita, meu Deus do céu. Só me segue, só me segue, só me segue. Corre, baiano. Corre, baiano. Aonde, baiano? Tá, ó, me segue, só me segue. A gente tem bastante dinheiro. Aí, ó, aí, ó. Vamos lá, corre, corre, corre. Tô correndo. Eu preciso de uma arma. Eu também, eu também. Onde eu tô indo, a gente vai achar arma. Relaxa. Não, 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 me segue, me segue. Só deixa eles aí. Peraí, o cara... Acabou, acabou, acabou o tiro. Ah, eu falei pra me seguir, véi. Eu fiquei preso, cara. Eu falei pra me seguir, que é uma merda. Eu falei, véi. Aí. Vem, me segue. Não pare, depois a gente vai pro Jagernog. Isso, tem uns coisas lá, mas depois a gente mata eles. Ok, abre aqui, por favor. Ah, caraca, véi. Nossa, eu tô com medo, véi. Relaxa. Ó, essa aqui é uma arma boa pra você comprar, ó. Ô, papi, pronto. Então é o seguinte, a gente vai... Ah, menino, os robôs não tão, os robôs não tão vindo. Cuidado, sai daí, sai daí. Aí. Peraí, ó lá. Nossa. Ele pisou na bosta. Ele pisou na bosta. Aí, ó. Então, é... Cuidado que agora vai vir uns zumbis lá com o olhão de luz. Ai, 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 ai. Ui, ai. Só corre, deixa eles pra mim. Tô tentando. Aí, 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 ganhamos, ganhamos. Olha esse ali. Ah, ele é a mesma parte lá do coiso. Do quê? Do coiso lá, do... Do coiso? É da... da staff. Não sei lá o que é isso. Cadê? Me segue agora. Vamos comprar lá o Jagernog pra você. A gente vai sobreviver naquela mesma área lá. Ok. Vamos... Ó, aqui, ó. Ah, eu me machuquei, cara. Peraí. Não tem problema. Vem aqui, ó. Ó, isso aqui vai ser muito legal. Olha isso. Ui! Ui! Agora fica aqui, porque os zumbis vão começar a subir aqui em cima. Do tanque. Tá fazendo uma música mó épica no fundo, véi. É. Olha lá, eles tão vendo ali atrás, ó. Olha os maratonistas lá. É, os caras são mó ligeiros, meu. Ih, seu zumbi foi atropelado aqui pelo coiso. Grenade! Grenade que doi! Ah, é, matamos mais uns ali, ó. Eita, tava com um kabum ali atrás, você viu? Ah, subiu um aqui atrás, subiu um aqui. Eu acredito que ele foi. Ah, eles tão subindo. Cuidado, subiu. Cuidado. Joga granada, baiano. Isso, boa. Granada aqui, ó. Joga mais aqui próximo, porque daí fica mais fácil. Tá deixando a granada cozinhar um pouquinho, amor. Vixe, acabou. Pela frente não vai vir nenhum, não? Não, pelo jeito não. Eles só tão perseguindo a gente. Que arma é essa aqui, hein? Aí, ó. Aqui, ó. Sobe aqui. Essa aqui é ST, ST, ST. Aí, cuidado. Essa é alguma coisa, STG, só. Vixe, acabou. Ok, me segue agora. A gente voltou aqui pro começo? É, porque agora a gente vai pro gerador 3. A gente fez o 2, o... Quer dizer, 1, 2, o 6 e o 4. Nossa. É. Tudo na sequência. Imagina. Ó, tô abrindo as portas aqui, ó. Você fala que eu não abro nada? É. Tá doido, mano. Tem que comprar isso daqui. Ah, não, peraí. Aqui tem a mystery box, não tem? Aí, ó. Não sei. Ó, vem aqui, vem aqui. É. É. Comprei ela na Mr. Box. Ai, meu Deus. Só que eu acho que... Ah, ela vem com um clipe estendido. Então é alguma coisa a mais. Essa é boa, essa pistola aqui? Mas não troca por essa, troca pela outra. Vai logo antes que ela cabe. Isso, troca por essa. Ela é boa, sim. Ah, tá. Agora que eu entendi. Aquela vez eu... Me forrei. É, eu lembro, eu lembro. Ué, cadê os caras? Tem que ligar quantas coisas desse aqui? Falta acho que só mais um, deixa eu ver. É, falta só os cinco. Eu vou te mostrar. Vamos lá até os cinco. E aí acontece o quê? Aí você vai poder liberar o P.E.K.K.A. Punch. Mas nós vamos ter que lutar com esse robôzão aí? Que robôzão? O robô gigante. O gigantão? Não, não, não. Mas a cada, acho que é oito rounds, se não me engano, vem um robô... Aquele robô zumbizão, sabe? Hum. Então, o que vai fazer aqui? Vrã, vrã... Eita. Ok. Ah não, é o cinco é pra cá. É onde tá caindo um raio ali? Que raio? É ali. Isso, isso vai ajudar. Pera aí. Pera aí que eu ainda não entendi. Ah não, eles tão roubando quatro. Eles tão roubando quatro. Vem aqui, me segue. Preciso da sua ajuda. Pera aí. Não, não, não fica aí, senão você vai ficar preso. Vem aqui, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Socorre, só corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Ó, eles tão pegando quatro, a gente tem que matar aqueles zumbis lá, Illuminati. Isso, vai matando eles aí. Pera aí. Cuidado do seu lado aí. Cuidado, cuidado. Pera aí. Vai matando, vai matando eles. Pera aí que tá recarregando. Ai, eu morro. Eu vou tentar pegar munição pra você, pera aí. Valeu, valeu, valeu. Peguei. Peguei. Valeu. Obrigado. Ai, 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 meu Deus. Eles pegaram quatro. Pegaram quatro. Cadê eles? Cadê eles? Sei lá, cara. Cadê eles? Eles pegaram quatro. Você matou eles? Não sei. Cuidado, atrás de você tem um monte aí. Ai, meu Deus. Ai, eu acho que eu não vou conseguir te reviver, vai. Não tem problema. Eu tô... Eu tô vendo a luz. Ai. Cadê eles, mano? Eles tão... Ah, não. Acho que eles... Acabou, mano. Ai, meu Deus. Ai, é muito zumbi. Eu tô aqui vendo a luz. Nossa, meu. A luz. Eu tô super desconhecido, eu ainda tô vivo, pra falar a verdade. E agora eu tô vendo você. É. Eu já Elvis. Pois é, meu. Aí, ó, você nasceu, né? Nasci. Deixa eu ver eles pegaram quatro. Perdi tudo, cara. Vixe. Não, ó, ó. Você tem dinheiro. Vamos lá comprar um negócio. Ah, tem MP40 aí, ó. Aí, aí, ó. Vou pegar aqui. Ih, eu não tenho dinheiro suficiente, acho. Como não? Ah, não, peraí. É. Aí, boa, boa. Ai, cuidado aí. Ai. Você jogou a granada em cima de mim. Normal, na verdade, é que eu escavei essa granada. Ah, de novo, cara. Ah, não. Esse som não é bom. Ah, gente, a gente é morto, tá? Só pra avisar que a gente tá morto. Só pra avisar que acabou o vídeo. Tá? Obrigado, galera. Falou. Valeu, galera. Garela. O cara ainda deu um tchauzinho pra mim. Vou beber um Sprite. Valeu. Ah, galera, valeu por terem acompanhado nossa épica jornada. Mas morremos. É. Tentamos, né? Tentamos. Quantas ondas que nós foi? Ixi, pior que eu nem prestei atenção. Acho que uns 10 por aí. Beleza, então. Beleza, beleza. Tá bom. Mas é isso, galera. Valeu por ter assistido. Dá um like favorito aí, caso você tenha gostado. E, claro, tem o canal do meu pai aí na descrição. Primeiro link, galera. Se inscreve. Meu, o canal do meu pai é épico e vocês não estão presenciando essa épica, galera. Na moral. Tem que presenciá-la. Então, vamos lá. Clica aí no link. Se inscreve. Vocês vão ver que é legal pra caramba, viu? Nós vai fazer cobertura completa do... Do COD e Adventure of Warfare. Exatamente. Do COD e Adventure of Warfare e do Battlefield Hardline que vem no março de 2015. Isso, março de 2015, né? Também. A gente vai ter o Hardline aí no canal, com certeza. E, pelo jeito, vai vir uma beta antes do lançamento. A gente também vai estar trazendo, obviamente, né? Isso aí. É isso aí. Os bestas jogando na beta. É isso aí. Valeu, galera. Falou. Falou. Tchau. Goodbye.